Fala rapaziada, hoje eu vim trazer um vídeo pra falar sobre um assunto polêmico sobre qual vai ser o Ultra do aniversário que o mais pedido pela comunidade e o Gorjeta SSJ4 Ultra mais como a banda aí vem trazendo muitos buffer pra Majin Buu, saga e saga de filmes. Alguns jogadores estão em dúvida sobre qual vai ser o Ultra uma das possibilidades com mais chance e o Goku SSJ4 Ultra vendo que a banda aí tá trazendo muitos buffer pra SonFamilha recentemente tanto na primeira parte do aniversário como na segunda mas o que possível Mentre aumenta as chances do Goku SSJ4 e o equipamento Pro Omega Ultra mais a possibilidades do Mamako vir o que nos resta e esperar comenta aqui qual Ultra vocês acham que pode vir então. Esse foi o vídeo e valeu até mais. E aí